Os americanos estão aí em pânico, porque na semana que vem teremos aí a cúpula dos BRICS. O Lula tá indo aí pra Rússia e logo depois vai ter o encontro aí do G20. O que deve ser discutido aí, sacramentado na cúpula dos BRICS, é o fim do dólar. O dólar vai para o beleléu. Quando o dólar começa a ser menos utilizado, sabe o que acontece? Acontece que os Estados Unidos começam a ficar passíveis de sanções de outros países. Porque a ordem mundial até hoje é assim, pelo menos nos últimos 70, 80, 90 anos. Os Estados Unidos fazem o que querem, eles mandam no mundo inteiro, eles se intrometem na política interna de vários outros países. E aí quando alguém faz algo que os Estados Unidos não gostam, eles simplesmente financiam um golpe de Estado lá. Ou fazem uma guerra no país e aí fica tudo por isso mesmo. E quando alguém, algum governo consegue, mesmo democraticamente ou não, manter ali sem fazer o que os Estados Unidos querem, eles impõem sanções e fazem com que esse país fique cada vez mais pobre. Porque as sanções, para quem não sabe como funciona, são assim. Eu vou te dar um exemplo aí de como é com Cuba. Cuba não pode comprar e nem vender produtos americanos. Só que qualquer empresa de qualquer lugar do mundo que tente vender um produto que tenha mais de 10% de mão de obra ou de tecnologia patenteada dos Estados Unidos, essa empresa também vai ser sancionada e vai ser proibida aí de fazer negócios nos Estados Unidos ou com empresas americanas. Ou seja, a sanção não é só o país. A sanção é contra todo mundo. Então, se você tem uma empresa brasileira e quer fazer negócios com Cuba, saiba, você vai ser proibido de fazer negócios com qualquer empresa americana. E aí você vai ter um problemão. Sua empresa não vai prosperar. É assim que eles fazem para isolar países do mundo. Eles impuseram sanções à Venezuela, impuseram sanções à Cuba, à Coreia do Norte e a vários outros países aí. Aí o que acontece? Aí alguns vão dizer, mas é porque são ditaduras, Tiago. Engraçado, a Arábia Saudita também aí não tem sanção, né? Ah, é porque é ditadura amiga. É engraçado, os Estados Unidos financiaram a ditadura militar do Brasil, financiaram ditadura no Paraguai, na Argentina, em toda a América Latina. Aí não tinha problema, né? Ah, é ditadura amiga. Esqueci. Está entregando todas as riquezas para os Estados Unidos. Aí pode. O que não pode é alguém que é inimigo. Aí já logo vira ditadura e já logo vira alvo de sanções. Esse é o tamanho da hipocrisia americana. O ditador lá da Ucrânia, ele cancelou as eleições e baniu todos os partidos de esquerda. Mas aí não é ditador. É que ele está em guerra. Está em guerra. Ah, é por isso. Por isso. Não dá para fazer eleição porque tem um pedacinho do país dele, 20% do país dele está em guerra. Os outros 80% do país não tem um tiro lá. Mas não pode fazer eleição. E antes de ele não fazer eleição, ele baniu toda a oposição. Mas não é ditador banir toda a oposição, tá bom? Não é. Até na Venezuela tem oposição e os maiores canais de TV são de oposição e detonam o presidente todo dia. Mas a Ucrânia não é. O Netanyahu está há 15 anos no poder lá, mas também mudou lá toda a composição de tudo. Quando ele saiu do poder por menos de um ano, ele deu lá praticamente um golpe de Estado, mas também não é ditador não. Ele é amigo. Se o dólar começa a cair, o que acontece é o seguinte. Na próxima vez que os Estados Unidos começarem a financiar a guerra, financiar genocídio, a fazer eles mesmos uma guerra, outros países chegarão e falarão Ah, ah, isso está errado. A gente vai impor sanções a você. E aí os Estados Unidos vão ter um problemão na sua economia. Porque pela primeira vez eles serão alvos da sanção. É difícil, é impossível você sancionar os Estados Unidos ou algum amigo dos Estados Unidos quando todas as transações do mundo são feitas em dólar. Só que hoje já não são todas. Eu falei aqui de um fato histórico que aconteceu cerca de um mês atrás que foi pela primeira vez as transações em moeda dos países dos BRICS ultrapassaram aí nesses países as transações em dólar. Ok. Já falei aqui de como Dilma Rousseff, que é a presidenta do Banco dos BRICS, que é o Banco de Desenvolvimento, ela está liderando aí o processo de desolarização. Pois bem, na cúpula dos BRICS, agora o Lula e os presidentes aí de todos os países dos BRICS, mais países que foram convidados, que não são dos BRICS, mas foram convidados, inclusive a Turquia, que faz parte da OTAN, que aí é uma aliança militar dos Estados Unidos, esses presidentes vão discutir a ampla desdolarização. Eles vão passar a discutir como é que eles vão fazer aí transações entre eles, cortando 100% o dólar. Ainda há transações entre Brasil e China que não são feitas em reais ou em yuan chinês, são feitas ainda em dólar. Ainda há transações entre Brasil e Rússia que não são feitas aí na moeda da Rússia ou na moeda do Brasil, são feitas em dólar. Por quê? Não deveria ser. Vamos começar a discutir isso os países. A Dilma anunciou ontem que o Banco de Desenvolvimento dos BRICS teve adesão de Bangladesh e de alguns outros países. Bangladesh, alguns falam, ah, mas é um país pobre, é um país que tem 230 milhões de habitantes. O importante é o potencial de cada país. Esses países aí que aderiram ao Banco dos BRICS, eles vão pegar empréstimos para desenvolver aí seus países, principalmente a indústria dos seus países, é sempre na moeda local ou na moeda de algum país dos BRICS. E de agora em diante, todos os investimentos do Banco dos BRICS, que são investimentos aí trilionários, serão feitos nas moedas locais ou na moeda de algum dos países dos BRICS. Eles também vão aí, na semana que vem, discutir uma moeda conjunta para os países dos BRICS. Não é uma moeda que você vai ter aí o dinheiro em papel, como se tem real, dólar, euro, não. É uma moeda que só vai ser usada para transações comerciais entre os países. Ou seja, vamos banir 100% do dólar agora. Agora vai ter mais dólar e vai ter uma solução nova. Também vão discutir a criação de um novo sistema bancário. Hoje, se você tem dinheiro no Brasil e você manda dinheiro para qualquer outro país, seja uma empresa, seja um país que está fazendo uma transação comercial, ou seja aí uma pessoa física, você tem que usar um sistema que se chama Sistema Swift. Inclusive, quem já teve blog ou canal no YouTube, quando você vai receber do Google, você tem lá um código Swift que você tem, porque o Google paga o dinheiro de outro país, não vem do Brasil para o Brasil. E aí o que acontece? O Sistema Swift, ele é coordenado pelos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Suíça, enfim, só países amigos e aliados dos Estados Unidos. E aí, quando eles querem impor sanções graves a algum país, como para a Coreia do Norte, por exemplo, eles banem os bancos desse país do Sistema Swift. Chegou a ser discutido, quando começou o conflito na Ucrana, de banir a Rússia do Sistema Swift. Ou seja, você está isolando o país do resto do mundo financeiramente. Ou não puderam fazer porque a Rússia é quem fornece aí gás e petróleo para os países europeus. E aí ia ser inviável de comprar se a Rússia não estivesse lá. Veja quem tem esse poder, Estados Unidos e América. Mas os Estados Unidos podem promover genocídio? Isso não foi noticiado pela imprensa porque é o genocídio do bem. Mataram mais de um milhão de pessoas na Líbia, faz 10 anos atrás, faz 12 anos atrás, 2011, 2012, o Obama matou mais de um milhão de pessoas na Líbia. Mas é o genocídio do bem. Estão promovendo um holocausto lá em Gaza. Mas é o genocídio do bem. Estão agora matando um monte de inocentes no Líbano, dezenas de milhares de feridos e milhares de mortos inocentes no Líbano. Mas é o genocídio do bem. Aí não tem sanção. Aí não tem problema. Pois bem. O que vai ser discutido agora na Cúpula dos BRICS, e a Dilma, como presidenta do Banco dos BRICS, é uma das pessoas que está... Vai estar lá. Lula e Dilma juntinhos. Olha a parceria. A Dilma, uma das que está liderando isso, é a criação de um novo sistema bancário. Ou seja, uma nova maneira de ter transferência bancária entre os países. E para o problema dos Estados Unidos, para o desespero de Joe Biden, Donald Trump e Kamala Harris, e de todo o establishment americano, 141 países já disseram que sim, eles querem fazer parte disso. Os Estados Unidos não estão nesse 141, é óbvio. Ou seja, no futuro, se eles quiserem impor sanção a algum país que está fazendo um tipo de política que eles não gostam, ou seja, não está entregando todas as riquezas por os Estados Unidos, e não está fazendo o que eles querem, não está obedecendo suas ordens, aí não vai funcionar a sanção, porque esse país vai conseguir fazer transação sem usar o sistema SWIFT. E aí vai usar o sistema do BRICS, e os Estados Unidos não vão nem ficar sabendo, não vão conseguir espionar. Dizem, dizem, eu vou falar, será que a gente acredita que o sistema SWIFT é 100% seguro, não dá para saber quem está enviando para quem. Será mesmo que os Estados Unidos não têm controle sobre isso? Será? Olha, para acreditar nisso, eu compraria um narizinho vermelhinho e colocaria aqui. Pois bem, o BRICS vai ter um novo sistema em que os Estados Unidos não vão ter como espionar quem está fazendo a transação com quem. Vai ser um problemão para a política externa aí dos Estados Unidos. É por isso que tanto Trump como Kamala Harris têm aí um plano para tentar acabar com a expansão dos BRICS. O plano é bem parecido, tá? Só que tem algumas diferenças. A Kamala Harris e o Biden, os democratas, eles investem em mais intervencionismo, em mais guerras. Eles querem mais guerras. Eles acham que os Estados Unidos estão numa guerra agora contra a Rússia, usando a Ucrânia. Eles estão numa guerra contra o Irã, usando Israel. A guerra lá, estão promovendo o genocídio em Gaza, matando gente no Líbano, estão atacando agora o Iêmen. Isso, na verdade, é uma guerra contra o Irã. Estão usando tudo isso aí para chamar o Irã para guerra. É isso que eles querem. Estão usando a Taiwan para tentar uma guerra contra a Chile. Então, eles estão em três frentes de guerra contra três potências nucleares e três países que, se você ver, são países dos BRICS. Queriam dar um golpe na Venezuela porque o próximo passo ia ser ali ter uma guerra do lado do Brasil para pegar ali os quatro países. Veja, BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Então, já teria ali Rússia, China. Tem o Irã, um dos países novos que entrou no BRICS. Brasil ia estar ali envolvido em alguma coisa. Só a África do Sul, que é o oeste de BRICS, é um país bem menor. Aí, eles não dão tanta importância por enquanto. E aí, o que acontece? Eles acreditam que, dessa maneira, eles vão ganhar essas guerras e vão forçar esses países a pararem com seus planos. O que acontece é que isso está acelerando a queda do dólar, porque cada vez mais países e aí, isso fez com que países árabes que eram... Árabes não, países do Oriente Médio. O Irã não é árabe. Países do Oriente Médio que eram inimigos fazia um bom tempo, como Irã e Arábia Saudita, fizessem as pazes. Irã e Arábia Saudita já fizeram as pazes e estarão juntos aí na cúpula dos BRICS. Então, eles estão dando tiro no pé. Já a tática do Trump, o Trump também investe em intervencionismo, só que o Trump é mais intervencionismo econômico do que com guerra. O Trump tentou, no governo dele, fazer uma guerra na Venezuela, utilizando o Brasil. Só que o Bolsonaro arregou. O Bolsonaro chegou até a gravar numa das lives dele a falar que ele ia pra cima mesmo. Ali, o Trump ia mandar soldados, ia mandar tudo. Só que aí, o Putin mandou um avião cheio de armamentos pra Venezuela. O Bolsonaro disse que eu não vou brigar com o Putin nem ferrando. Eu não vou usar o Brasil pra fazer isso. Lembre-se, Bolsonaro é amigo dos militares e os militares do Brasil, todos, assim, os generais, principalmente, cagões. Vou brigar com a Rússia, nem ferrando. Ainda mais pra um negócio que é interesse dos Estados Unidos, nem é interesse nosso. Vamos usar gente de bucha de canhão. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou. E aí